Mas chamantinha, será assim que a Meg e a Mia não vão descobrir? Claro que não, né, quiatula? É só as quianças não contarem pra ela. Ah, atendi. Olha ali, que ancha. Vocês vieram ver a gente pintar a quiatula da Meg e da Mia, não foi? Claro que foi. Então vocês já dão o nosso like, porque eu aposto que elas vão ficar lindas ali, não é, amantinha? É verdade. Mas pra você ver, você tem que dar a sufa de like, senão eu vou ficar desempelada. Eu ouço até desse mamãe prender meu cabelo, ó. Vê se eu fiquei bonita assim? Já tô linda, né? Mais ou menos, né, Dona Lilo? Mas vamos lá começar a pintar a quiatula. Mas, Giacola, com cheira a Meg e com cheira a Mia, que elas são zêbola. É, mas é só você olhar ali, ó, um detalhe. Qual o detalhe? A que tem comida na mão é a Meg, porque é jolhudo igual você. Ah, e a Mia é que tem um coelhinho mau lixo, é isso mesmo? Então eu pinto eu, quer dizer, eu pinto a Meg e você pinta a Mia. Tá bom, então, vamos lá, vamos tocar de lugar. Deixa eu ver bem, né, tá de vermelho, tem pipoca, pele... Hum, vamos lá, a cabeça da Meg é meio cor de aboba. Então eu vou pegar um pouquinho aqui de cor de aboba. Ponto, ponto. Vamos lá, né, ela tem uma cabeça assim. É mais ou menos isso, né, que acha? A cabecinha dela... Ih, as orelhas, as orelhas que é assim. Uma as orelhas, duas orelhinhas, ponto. Acho que tá bom. O bacinho dela tá aqui, um bacinho. Ai, que dificuldade. E o outro bacinho tá aqui, ó. Tá segurando a pipoca que ela tá comendo. Vamos lá, vamos pintar. Isso. Vamos tirar a tinta e vamos mudar pra outra cor. Ah, o vestido da Meg é vermelho. Olha que gostei desse vestido, vou pedir pra estar. Vamos, o vestidinho dela aqui é vermelho. Aqui também é vermelho. Aqui a cintinha, já uma faixinha na cinturinha dela. Até que ela fica bonita com esse vestido. E aqui embaixo tem sim um vestido todo, todo assim, ó. Cheio de babadinho. E tá ficando bonita pra calamba. Hum, agora é ver de você, petinha. Tinta peta pra bolinha no vestido. Vamos que tá ficando linda. Uma bolinha peta aqui. Ih, calma. Outra aqui, outra aqui. Ih, acho que fiz a bolinha muito grande. Outra, outra. Agora um monte de bolinha aqui no vestido dela. Da Meg, que é a minha irmã Zemula. Não posso deixar nada perto dela, que ancha. Se eu deixar um pacote de cocô de pé dela, comer tudo que ela é sonhão, hein. Tinta banca pra fazer o balde pipoca. Então, ela tá com o balde de pipoca bem aqui na mão, assim. Ele é todo o banco aqui fora, banquinho. Agora tem que fazer o risco do baldinho. O baldinho de pipoca dela tem o risquinho assim vermelho. Um vermelho, outro risquinho. Pronto, eu acho que já tá bonito. As pipoquinhas, ela tem um balde feio de pipoca. Essas aqui são as pipoquinhas dela, hein. Não vai comer tudo, Meg. Faltou o joinho da Meg. Um joinho, outro joinho. Agora falta a boca. Olha aí sua boquinha, Meg. Acho que ficou linda. Peraí, amandinha. Isso aí não tá parecendo muito com a Meg, não, sabe. Tá assim, tá igualzinho a ela. Então tá, agora eu já vou te pintar a Mia. Hum, deixa eu ver aqui. Qual que será que é a cabeça da Mia, hein. Ah, eu acho que é amalela. Vamos lá, amalelo. A cabeça dela é assim, ó. É bem redonda. E é o maior cabeção que eu já vi. Ela é meio cabeçuda a Mia, né, Kianja? É meio cabeçuda, ponto, ponto. Aqui tem o baixinho dela. Que ela tá com o baixinho chote com o dedinho assim. E aqui tem o outro baixinho. Que ela tá chibulhando com ele dela, Maurício. Vamos fazer um com ele aqui a pouco. Ela tá de vestido rosa. Ai, como eu adoro o rosa. Pintar com o rosa é muito bom. Um pedaço do vestido aqui. Outro ali. Agora aqui assim tem o vestido pra baixo. Tem uma fitinha bem aqui na barriga da Mia. Ai, tá ficando lindo também. Aqui pra baixo tem mais vestido. Isso. Ai, aqui acaba o vestido dela. E tem muito de bolinha banca. Bolinha banca no vestido dela. Cheio de bolinha. Isso. E como eu tô linda esse vestido. E tem o laxinho pra ela aí. Um laxinho muito bonito aqui que ela tem. O laxinho assim. Aqui. É, tá que nem parece muito um laxinho, né? Ah, mas tá bonito. Ah, tem que fazer o joio dela que ela não pode ficar sem joio. Joinha preto. Um joio aqui. Outro joio aqui. E aqui o da Lidia. Falta uma boca. A boquinha é vermelha porque ela passou batom. Ah, ficou linda. É, o coelhinho mau lixo até é bonito, é branco. Mas se eu pintar de branco, acho que nem vai dar pra ver. Ai, eu acho que eu vou fazer ele de verde. Eu acho que o mau lixo até vai ficar bonito, pintado de verde. Vai ficar lindo. Coelho mau lixo vai ser verde. Senão ele não vai nem parecer. É, aquele que tá parecendo um coelhinho de anjo. Que vocês acham? Ah, parece sim ali. Olha o rabinho dele, olha aqui, também as orelhinhas. Pô, tá igual o mau lixo. É, até que ficou igualzinho, não foi, Lino? Foi sim, ficou igualzinho. Meninas, cadê vocês? Ih, pintou suzeira, mamãe. Já descobriu, mas vem cá, vamos tapar, vamos tapar, vamos tapar. Oi, mamãe, o que aconteceu? Meninas, o que vocês estão fazendo? É nada não, mamãe. Não, mamãe, você não tá pintando ninguém? Quê? Pintando? Você é muito lingalho. Mas o que que é isso aí atrás, menina? Deixa eu ver, sai da frente. É, a Meg e a Mia. Vocês pintaram a Meg e a Mia, crianças? É sim, mamãe, a Calicatona dela. Você gostou? Bem, tá um pouquinho engraçado, né? Qual que é a Meg e qual que é a Mia? Essa aqui, mamãe, é a Joião. Quer dizer, essa aqui, ó, é a Meg, ó. E aquela ali é a Mia, fui eu que pintei. Mamãe, você escreve o nome delas aqui? Tá bom, vou escrever. Mas estas minhas meninas podem dar cada uma. Então essa aqui é a Meg, né? Vamos lá, então. Escrever o nome da Meg. Bem aqui. Meg. Pronto. Um pouquinho borrado, né? E essa aqui é a Mia, né, meninas? É sim, mamãe. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui. Mia. Mas, meninas, vocês não acham que as crianças vão contar pra elas? Ih, é mesmo, Lilian, eu pechamos nisso. Eu acho que as crianças vão tudo correndo pra contar pra elas lá no canal da Lilidão. Ih, é mesmo. E agora? Ah, agora é melhor a gente falar logo, né, Amadinha? Isso mesmo. Ei, vocês aí, Meg e Mia do canal Lilidão. Vocês gostaram assim que nós pintamos vocês? Vocês acharam que ficaram lindas, bonitas pra calamba. Claro que acharam, né? Isso mesmo. Mas, Amadinha, e se elas pintarem a gente? Ai, eu quero ver. Que acham? Vocês querem que ela pinte a gente? Querem? Querem? Então vai correndo lá no canal da Lilidão e quer ver lá. Ei, Meg e Mia. A Amadinha ali no desafiando vocês. Isso mesmo, Amadinha. Boa ideia. E se você é novo no nosso canal, não esquece de se inscrever. Um beijo. Dá muito like. E até o próximo vídeo. Hum.